Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Fleches, luzes, relevante o que voces querem ver Schenko Eu quero ver Schenko Vocês vão ver, vocês vão ver Schenko Schenko A boa voz Demorou meu truta, hoje voces ta pisgado no anzol To vendo essa camisa, até parece um cachecol E ai meu amigão, aqui na levada ele parece aquele cara É aqui que rola a batalha de rimas improvisadas Aquele cara, com licença senhor, eu faço verso bom Agora esse é o papel, cê vai chegar, com licença senhor, vou falar sim ou não Porque o único que senhor reina lá no céu Amigo, e cê não cumpriu o seu papel Se cê não consegue true, eu vou derrubar Se o senhor reina lá no céu, então manda o Goku para o céu aniquilar Foda-se Só que eu já tava me preparando até pra esse ataque Que coisa estranha, sabe que agora você que perde a linha Não é aqui que roda a roda de freestyle Na verdade é aqui onde os caras roubam a coxinha Vai tomar seu fim, é por isso que eu não queria vir Só que eu tive que vir e perder a coxinha Foda-se, mas não agora você ia dar Para de rir, senão ele perde a linha Só que tá bom, é por isso que você é um arrombado Agora você que não é fintaneiro Porque na verdade isso aqui não é roupa de cara que faz essas porra Porque isso aqui eu vim pra te salvar roupa de enfermeiro É isso mesmo família, cês escutaram as rimas, certo? Aê, quem gostou das rimas do Motta faz muito barulho Barulhos, barulhos de preto Bota um a zero, tudo que vai volta Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita de drama Batalha dos estudantes e a mais braba da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade É por isso que rimando com esses caras que eu masco Você parece aquele tio que fica roubando todo o churrasco Eu nem vou falar, você quer me gastar então tá bom É por isso que agora mano que eu tenho dom Só que na verdade é por isso que é estática Você tem a cara dos caras que faz informática Ó as ideias ainda que é vir me gastar Vai olhando no meu olho então pode pá Dói as ideias desse cara tá bom Agora é por isso que agora mano cê tá no baque Porque na verdade que coisa estranha O Motta com essa roupa parece que vai dar um rolê no parque Não consegue você ator Chama na claquete Dou um rolê no parque E canto Freud porque esse é meu rolê de jet Amigo, é a roupa do jet Meu irmão, fazendo meu verso bom nessa improvisação Cê não consegue então agora O Motta não é meio termo Você é enfermeiro mas cê mesmo tá enfermo E aí, meu puta, eu passo não é a esmo Porque o enfermeiro primeiro cuida logo de si mesmo E aí, eu passo seu singelo Você sendo enfermeiro é igual um dentista Tem um sorriso amarelo Não faz sentido não, então vá se tratar É a rima então agora que vem para maltratar Marulhos... Marulhos da Batalha rapaziada Por onde bedroom... Quem gostou acima tipo de preto e faz muito barulho Barulhos, barulhos, pumota!